Com a palavra o vereador Joel Oliveira para fazer o seu pronunciamento com o tempo de 5 minutos. Cumprimento a mesa diretor dessa casa, senhores vereadores, pessoas ilustres que estão no plenário, quero um cumprimento muito especial ao secretário de esporte, Claudio Batista Manzoni, também o coordenador da Bola para o Futuro, nosso amigo Edinho, vereador na próxima legislatura, Natan Pimentel, em especial as pessoas que fazem parte da Copa Santiago de Futsal Menor, na pessoa do Paulo Rodrigo Flores Paz, um grande amigo de longa data e que faz um excelente trabalho em prol do esporte do nosso município. Nada mais justo como nós, o Parlamento Municipal, render essa homenagem, importante homenagem, que é a Copa Santiago de Futsal Menor, que vai além fronteiras. Muitos municípios do Rio Grande do Sul se fazem presente nessa grande Copa e tenho a plena certeza que desde a sua, do seu início, da ideia que teve o Bolinha de promover esse grande ato esportivo no município de Santiago, ela vem numa crescente cada ano. E eu quero, então, parabenizar todas as pessoas que estão envolvidas nessa causa nobre que é o esporte. Ao Bolinha, à sua equipe, parabéns, são mais, no ano passado, mais de 166 equipes e provavelmente nesse ano supera essa meta, ou já superou essa meta, e isso demonstra que Santiago está no caminho certo. O esporte, cada vez mais, está ganhando muito espaço dentro do município de Santiago e prova disso é a Copa Santiago de Futsal Menor. Isso alavanca o comércio, alavanca a rede hoteleira, também a gastronomia. E também mostra o nosso município, a bujança que tem, o desenvolvimento que tem no nosso município, na crescente que tem no pleno desenvolvimento econômico. Parabéns a todas as pessoas que fazem parte da Copa Santiago de Futsal Menor, na pessoa, então, do nosso amigo Bolinha, e todos os envolvidos nessa grande causa. Nós aqui sentimos muito felizes, tenho plena certeza, e cada vereador aqui representado, que representa a comunidade de Santiago, também, da mesma forma, demonstra, através das minhas palavras, o que falo para vocês e o que sentimos que realmente vocês merecem. São pessoas que estão saindo, muitas vezes, das drogas, crianças e adolescentes que têm uma ocupação, e prova disso é a bola para o futuro, um grande projeto do município, e, espelhado nisso, também saiu essa Copa Santiago de Futsal Menor. Parabéns a todos os envolvidos, vida longa, a Copa, e que venham mais e mais competições. São 15 anos de muito sucesso e muito êxito. Parabéns a todos os envolvidos, é nossa homenagem aqui, em nome do Parlamento Municipal. Em tempo, quero saudar o presidente do secretário Batista Amazone, o Maurício, sejam bem-vindos, Natan Pimentel Cardoso, futuro vereador da nossa cidade de Santiago, logo estará também nos representando aqui no Legislativo santiaguense. e a todos que se fazem presente, nessa importante homenagem e reconhecimento a quem realmente faz, a Cleusa, a Lara, a Nara, a Jamile, o Diego, o Paulo Rodrigo, o Kevin, todos que se fazem presente, Edinho, sejam todos bem-vindos e sintam-se homenageados. Convido agora o senhor Paulo Paz, nosso popular bolinha, fundador e organizador da Copa Santiago de Futebol Menor, para fazer o uso da palavra pelo tempo de 10 minutos. Cumprimento a mesa, o senhor presidente, Décio, e demais representantes da mesa, os demais vereadores, o pessoal da plenária que se faz presente. Então, falar um pouco de Copa Santiago de Futebol Menor. É um evento esse que eu criei, através de um projeto da universidade, de organização de eventos. A gente reuniu alguns pais de alunos do projeto Bola para o Futuro, e levou a coordenação do projeto, na época, ao Batista, e foi aprovada a primeira Copa Santiago de Futebol Menor. Nesse primeiro ano, a gente teve 32 equipes. A gente realizou a primeira Copa Santiago de Futebol Menor, com três categorias, foi poucas categorias. A partir da segunda Copa, que foi realizada, na verdade, através do projeto Bola para o Futuro e Secretaria de Educação, na época, e a terceira Copa Santiago, eu retornei a realizá-la. E, daí em diante, a gente... Da terceira Copa em diante, foi 54 equipes, quarta Copa, 72 equipes, a quinta edição, a gente teve 108 equipes, onde a gente conseguiu ultrapassar as 100 equipes. Então, daí em diante, o evento foi crescendo, tomando uma proporção muito grande, onde outros municípios de fora do Rio Grande do Sul acabaram vindo participar conosco também, através da quinta Copa, que é a São Miguel do Oeste, é o Johnny Go de Santa Catarina, e uma equipe de Foz do Paraná. Então, aos poucos, uma coisa que eu quero recordar é que, na terceira edição da Copa Santiago de Futsal Menor, o Chicão fez a abertura, e logo depois da abertura, ele me chamou para o lado e disse Bolinha, não deixa morrer a Copa Santiago de Futsal Menor, porque ela será tão importante para o município quanto a Copa de Futebol Juvenil é hoje para o município. E, realmente, se a gente for colocar hoje a Copa Santiago de três anos para cá, que a gente vem realizando, ela deixa acima de meio milhão em dois dias no município. Então, o recurso, ele vem. Copa Santiago de Futsal Menor, todas as equipes que vêm para o evento, é tudo por conta das equipes, desde inscrição, desde alojamento, desde alimentação. Então, todo recurso vem e fica no município. Então, o evento hoje, ele traz um retorno financeiro para o município muito grande. Então, a gente fez, três anos atrás, um feedback com as equipes, e a gente atingiu em torno de 500 a 600 mil reais gastos no município. Então, um retorno financeiro muito grande. O ano passado, também, a gente fez um levantamento e se chegou em torno de um milhão gastos no município. Ele gasta com rede hoteleira, alimentação, combustível, porque todo transporte que vem é ônibus, é carros. Todo mundo, então, acaba trazendo um recurso grande para o município de Santiago. Então, acho que agradecer, primeiramente, o vereador Joel Oliveira, que colocou essa menção honrosa à nossa 15ª Copa Santiago de Futsal Menor, o evento que a gente começou pequenininho, e hoje você está se tornando a maior Copa do Brasil de base realizada em dois dias e mês. Então, hoje a gente não tem conversando com os avaliadores que vêm do São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio, Inter, e o Paulinho Bandeira, que hoje também está no Criciúma, também vai vir para o evento. Não tem evento, é só na região de São Paulo que realiza o evento do Porto e da Copa Santiago, mas não em dois dias e meio. Então, hoje a gente pode dizer que a Copa Santiago de Futsal Menor é a maior do Brasil realizada em dois dias e meio. Então, falando, já colocando aqui, agradecer ao vereador Jonathan Farias, que, através dele, ele encaminhou com o deputado Pedro Visfal, então, hoje de manhã eu tive um retorno que já está aprovado, uma emenda parlamentar de R$ 50 mil para a Copa, então, a gente não começa do zero para o ano que vem, a gente já tem uma emenda parlamentar que, se Deus quiser, através da Prefeitura Municipal de Santiago, vai ser destinada ao evento. Então, colocando, hoje, participar da 15ª Copa Santiago de Futsal Menor, a gente já tem, hoje, 50 municípios que vão participar do evento. colocando fora do Brasil a equipe de Ribeira do Uruguai. Então, vai ser o primeiro ano que a gente vai ter uma equipe de fora do Brasil. Então, são duas equipes do Uruguai que vão participar do nosso evento. Também o retorno da equipe do Johnny Goal, que é uma equipe de Santa Catarina, onde eu tive o privilégio de colocar, através do projeto Bola para o Futuro, hoje, o menino nosso de Santiago, que está na Tailândia, ele foi, jogou o Johnny Goal em Santa Catarina, dali foi para a Chapecoense, da Chapecoense pegou Minas Futsal, foi para o Corinthians, estava em Santa Catarina, e hoje está na Tailândia, o menino daqui de Santiago, do bairro Anabonato, Daniel Sodré. Então, são crias da casa, que a gente acaba, através das parcerias das equipes que vêm participar do evento, a gente também tendo a oportunidade de colocar eles nas equipes. Uma das coisas que eu acho que não posso deixar de colocar, esse ano, estar junto comigo faz dois anos, o Maurício, que me ajuda a coordenar o evento, toda a minha família, que é importante, então, para o desenvolvimento do evento todo, porque a gente, hoje, coloca, hoje, 15ª Copa Santiago do Futuro Salmenor, a gente vai empregar diretamente mais de 150 pessoas. Então, nos dois dias de evento, dois dias e meios de eventos, a gente vai precisar do apoio de muitas pessoas. E também, o que a gente coloca, é que as pessoas são remuneradas todas. Então, a gente procura remunerar a pessoa que vai trabalhar conosco, desde o pessoal que vai fazer a limpeza dos ginásios, desde o pessoal que vai estar, a manutenção dos banheiros, estudo, até a pessoa arbitragem, organização, a gente contratou uma organização de eventos, da organização técnica do evento em si, como envolve muitas equipes, junta disciplinar. Então, esse ano, a gente contratou uma empresa de Santa Maria, que é a Panis Eventos, e ele vai fazer toda a coordenação técnica do nosso evento. Então, eu gostaria de colocar nossos apoiadores, patrocinadores. Hoje, o nosso carro-chefe de Santiago é a Prefeitura Municipal. A gente, esse ano, não teve o ProSport, ano passado a gente acabou tendo o ProSport, esse ano a gente não teve. Então, o nosso carro-master, que coloca um valor, e toda a estrutura do município à disposição da Copa Santiago, é a Prefeitura Municipal de Santiago, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Esportes, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, que coloca uma ambulância à disposição nossa, o Hospital Militar, que coloca outra ambulância à disposição do evento, e colocando, Uri Campos Santiago, Associação Santiagoense de Esporte, Paz e Eventos Esportivos, que é a minha empresa, Grêmio de Subtenente Sargento, através da Secretaria de Santiago, a gente conseguiu o empréstimo do Clube 7, Grupo Batista, Zanga, através do Vinícius, seu irmão, que nos ajudaram, Grupo Damiã, Para Todos Loteria, Benoite, Delta Sul, Padaria Doce Pão, JG Esportes, Estamparias do Regis, Só colocando algumas equipes hoje, que são referências, que vêm municípios, que são referências, hoje a gente conta, na Copa Santiago do Sul Menor, com a categoria Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, e Sub-20 masculino. Cada categoria dessas, hoje, tem fechada 183 equipes, mais a Sub-13, Sub-15 e Sub-17 feminino, que a gente vai fechar em torno de 20 equipes. Então, hoje, totalizando o evento da Copa Santiago, em torno de 213 equipes. Então, passou das 200 equipes, a última edição, a gente realizou com 166 equipes. Então, a gente ultrapassa as metas, só masculino, 183 equipes fechadas hoje, e mais o feminino, que eu estou finalizando até final de semana. Então, hoje temos municípios, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Um minuto. Então, municípios, municípios, Santiago, São Borges, Santa Maria, Abagé, Panambi, Jaguari, Santa Rosa, Alegrete, Rio Grande, Augusto Pestana, Manuel Viana, São Gabriel, Charqueadas, Cacequi, Santando Livramento, Ijuí, Nova Palma, Tupan Siretã, Pelotas, São Francisco, Itacurubi, São Vicente do Sul, Cachoeira, Nova Esperança, Caçapava, Tapes, Rivera Uruguai, São Miguel do Oeste, Santa Catarina, Uruguaiana, Campinas das Missões, Porto Xavier, 3 de Maio, Horizontina, Nova Pádua, Charqueadas, Roque Gonzales, Foz do Iguaçu, Paraná, São Pedro do Sul, Santo Ângelo, Seberi, Piratini, São José do Norte, Paraíso do Sul, Serro Largo, Juventus, Silveira Martins, Passo Fundo, Arroio Grande, Santa Cruz, Itaqui e Unistalde. E tem mais umas equipes que estão finalizando, feminino, provavelmente a gente vai ultrapassar 50 municípios. Então, para finalizar, gostaria de agradecer, através do vereador Joel Oliveira, então, a toda a Câmara Municipal de Vereadores, por essa menção honrosa, 15ª Copa Santiago de Futsal Menor. Então, a gente agradece o reconhecimento, e com certeza a Copa Santiago, ela vem crescendo e vai trazer algo muito bom para o município, que já vem trazendo. Hoje, nem em Jaguari tem vaga em hotel. Hoje, o pessoal entra em contato, estão alojeando em São Francisco de Assis. Dentro de Santiago, já faz quatro meses que não tem mais vaga. Aplausos. 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 Aplausos.